É do fundador da Liga Canábica que vem um dos testemunhos mais comoventes de como o uso dos fitoterápicos à base do THC e do CDB puderam mudar a vida do filho Pedro Américo, de 11 anos. Com a cannabis, meu filho saiu de 40 crises epilétricas por dia, tendo crises que duravam até 15, 20, 30 minutos, e hoje meu filho tem uma crise de 15, 20 segundos a cada dois dias, por aí. Então, isso aqui é um verdadeiro milagre. Meu filho, depois dos 8 anos, anda. Meu filho não olhava no olho, hoje ele olha. Meu filho não sorria, não expressava sentimentos. Hoje ele sorria, ele expressa sentimentos. Meu filho abraça a gente, meu filho está vivendo. Eu me sinto pai tendo esse retorno dele. E isso não há ninguém no mundo que tire de mim. Mas todos esses avanços ficaram em risco, depois que a Justiça suspendeu a liminar que assegurava a produção dos óleos medicinais de cannabis da Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abrace. Ontem, o desembargador federal, Cid Marconi Gurgel, relator do processo movido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária contra a Associação no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, visitou o local. Essa visita foi inesperada, com muitos ovos, polícia federal, procuradoria geral. Então, veio conhecer, veio saber de perto, porque o que aconteceu na verdade foi que foi caçada com a liminar. Então, a gente está esperando pela justiça. A visita foi acompanhada pelo deputado federal Pedro Cunha Lima. A gente participou hoje da visita com o desembargador Cid para tratar desse tema. São uma série de doenças que a terapia que faz com que haja um alívio à dor de tanta gente possa dar qualidade de vida, possa dar dignidade. E essa é a terapia que é feita com óleos com base na cannabis. A gente está acompanhando um processo no Tribunal Regional Federal e, nesse processo, existiria um risco da Abrace parar de funcionar. Mas, com a construção, com o desembargador Cid Marconi, que veio a João Pessoa conhecer a Abrace, a gente teve uma esperança reforçada de que, sim, haverá correções, haverá controle, claro, mas a Abrace não vai parar. A lista das doenças que podem ser tratadas com a utilização dos fitocanamidoides é grande. Está aqui. São quase 60. Uma delas câncer, diabetes, Parkinson, esclerose múltipla, fibromialgia. E um exemplo de tanta gente que vem se beneficiando com o trabalho que acontece aqui está aqui nessa parede. Hoje, a associação atende a cerca de 14 mil famílias em todo o Brasil. Apoiadores da causa pedem a inclusão de políticas públicas de apoio às famílias para que o acesso aos medicamentos possa ser ampliado. A gente busca uma legislação que seja mais justa, mais democrática, mais inclusiva e que possa contemplar o cultivo associativo e a produção de óleos derivados da cannabis por associações, por cooperativas, o cultivo e a produção doméstica, e tem uma razão de ser. E a gente ter realmente uma lei que o Estado, no lugar de perseguir as associações, ele possa proteger essas associações.